Eu não aguardo ninguém E para a guarda não tô Pode ser igual se louco e penso Mas no caso tá pra luz E na foto fui pra ver Quando faço solteiro Vou na vida de solteiros Esperança e o calor Você partiu meu coração Ai meu coração Aquele amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Que safadona Um peda sim Raca na esquema Solteiro assim Você partiu meu coração Eu não aguardo ninguém E para a guarda não tô Você passa em contínuo Você passa em contínuo Nosso caso acabou Sinto nosso trapéu Quando faço solteiro Vou na vida de solteiros Esperança e o calor Você partiu meu coração Você partiu meu coração Ai meu coração Ai meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Que safadona Um peda sim O corpo sempre a fugir Nesta noite Vá lá, vá lá Vou beijar Vou lançar Vou curtir a te cansar É toda a noite É toda a noite Vou beijar Vou beijar Vou lançar Vou curtir a te cansar É toda a noite É toda a noite Oh 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 Põe a mão na cabecinha, agora na passarinha Põe a mão na cabecinha, agora na passarinha Põe a mão na cabecinha, agora na passarinha Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ouvir toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na citorinha Põe a mão na cabecinha, agora na passarinha Vai assim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na passarinha Põe a mão na cabecinha, agora na passarinha Põe a mão na cabecinha Põe a mão na cabecinha Põe a mão na cabecinha, agora na passarinha